Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal, eu voltei E eu voltei naquele esquema que eu fazia um bom tempo atrás, se você é novo aqui provavelmente você não sabe Mas eu fazia um esquema de, cara, troca de ideia, que é o que? Cara, eu não faço um roteiro muito elaborado, tá? Eu escrevo alguns tópicos, alguns pontos que eu quero falar Mas eu não escrevo tudo que eu quero falar e não faço um roteiro totalmente elaborado Por quê? Porque não é um vídeo informativo, é mais uma troca de ideia com vocês, uma troca de experiência, beleza? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o ciclo clínico Eu já fiz um vídeo falando sobre o ciclo básico, o que você precisa saber e tudo mais Agora eu vou falar sobre o ciclo clínico O ciclo clínico ele é composto pelo terceiro e pelo quarto ano da faculdade de medicina, tá? Ele é a parte que tu começa a sair daquela parte um pouco mais científica do ciclo básico Que é a parte, pô, de biomol, é a parte de imuno, é a parte de anatomia, é a parte de histologia E você começa a entrar um pouco na clínica e na cirurgia Que é, por exemplo, a cardiologia, que é a clínica média, que é a gastro, que é a onco Que são partes mais cirúrgicas, a parte mais clínicas é a parte mais da vivência Mas ainda é um pouco menos que o internato, beleza? Terceiro e quarto ano ele tem algumas matérias maiores e umas matérias menores, tá? Como assim matéria maior? Por exemplo, tem a matéria de clínica médica, pelo menos na minha faculdade Que é a parte de grande matéria com pequenas matérias dentro Por exemplo, clínica médica, que é uma grande matéria E dentro dela a gente tem cardiologia, pneumologia, nefrologia São as matérias bem mais clínicas E a gente tem uma matéria um pouco maior de cirurgia Que daí vai entrando gastro, vai entrando cirurgia torácica, cirurgia vascular, urologia Em algumas faculdades entra ortopedia Em algumas faculdades a ortopedia é por fora, tá? Por fora desse esquema Você vai ter a parte de imagem, então você vai ter radiologia, raio-x, ultrassom, ressonância magnética Vai ter o módulo de neuro, que é neuroclínica e é neurocirúrgica, né? Se você falar neurologista é o clínico, neurocirurgia é uma parte cirúrgica Vai ter anestésia, às vezes a anestésia está na clínica, às vezes está na cirúrgica Na minha opinião é uma parte muito importante, por quê? Primeiro falando de matéria, tá? Depois eu vou entrar na parte de currículo e tudo mais Falando na parte de matéria, é um período importante Porque você começa a entrar em algo que você não tinha contato Que é a medicina por si só Então muitas vezes os cursos como nutrição, como farmáculo, como biomedicina, como enfermagem Todos têm essa matéria E diferenciam depois Então é aí que começa a diferenciar a parte um pouco mais médica Então é quando você vai começar E aqui eu estou falando começar E é muito importante que você tenha isso em mente Começar, que é a parte mais importante do cirúrgico clínico A ter contato com o paciente Por isso que eu já falei até lá no meu Instagram Inclusive se você não me segue, está aqui na descrição o link O editor está deixando aqui embaixo o arroba Já falei no meu Instagram que eu acredito que a gente perdeu uma parte importante Para quem estava no cirúrgico clínico nesse período, né? EAD Que foi a parte de contato com o paciente Foi a parte de a gente poder realmente entender como é a dinâmica do hospital Entender como é a dinâmica do ambulatório Qual o tipo de paciente que a gente atende no hospital Qual o tipo de paciente que a gente atende no ambulatório Qual o tipo de paciente que a gente atende no plano de socorro Qual o tipo de paciente que a gente atende em áreas diferentes Em especialidades diferentes, na ortopedia, na cirurgia vascular Vou dar um exemplo bem prático aqui, tá? Pô, eu passo pelo ambulatório de cardiologia Cara, eles dão uma folha pra gente de anamnese Gigantesca de coisas que a gente vai perguntando Na pediatria é a mesma coisa Coisas que a gente vai perguntando Um roteiro certinho de coisas que a gente tem que seguir Cara, a consulta demora em 30 minutos, mais ou menos, isso no ambulatório Eu passei pela cirurgia vascular Cara, a gente tinha muito paciente pra ver A consulta demorava assim, ó Numa consulta longa 8 minutos Longa E não tinha um roteirozinho Então era o que a gente sabia de anamnese e tudo mais Essa dinâmica, quando você pega em 2 anos, é importante Porque você entra pro entrenato um pouco mais preparado No meu ponto de vista Quando você tira isso, você acaba perdendo um pouco Desse contato com o paciente Então beleza, qual que é a importância do ciclo clínico? O que você precisa saber? Cara, exame físico, muito bem feito Manamnese, muito bem feito Mas assim, muito bem feito Entendendo o que é uma anamnese certa O que é uma anamnese bem montada O que é um exame físico direcionado Pô, você vai no hospital Que tem 30 pacientes pra você atender de manhã Que é a vascular Você vai começar a palpar linfonodo E fazer teste de pupila reativa? Não vai, é outro esquema Você vai num pronto-socorro Começar a fazer, sei lá Tô pesando, tá? Deixa eu ver aqui Enfim, você não vai perder tempo No pronto-socorro fazendo coisas também Que você não precisa fazer Beleza? Aqui são exames físicos que São um pouco mais detalhados Um pouco mais específicos Então você tem um paciente com uma queixa neurológica Você vai direcionar O exame físico neurológico Tem um paciente com uma queixa mais Da parte gastro Você vai direcionar pro exame físico abdominal Tem um paciente com uma queixa um pouco mais torótica Você vai direcionar o exame físico pra isso Então tudo isso é a partir de divisões de exame físico E tudo isso é com o que? Com a experiência Com o tempo que você tem ali dentro Então voltando lá Exame físico Muito importante Exame físico detalhado Exame físico certo O que você deve fazer Anamnese certo O que você deve fazer Clínica Então a gente fala assim Pô, eu tô aqui e eu não sei dose Eu não sei dose de nada Eu não sei qual que é a conduta Conduta e dose Principalmente o internato Dose é só internato Esquece Dose você não precisa saber Conduta No meu ponto de vista É o que? Anamnese, exame físico A partir dessa anamnese Desse exame físico O que vai fazer? O que exame tu vai pedir? Exame de imagem? É um raio X? É uma ressonância? É um transform? É um atomo? Por quê? Vai pedir exame de sangue? Vai pedir exame de urina? Por quê? Pra esse, olha professor Eu acredito que a partir desses exames A gente pode definir se é uma doença X Ou é uma doença Y A partir de vários pontos Então acho que até a parte de solicitar exame Pra você ter um direcionamento Olha professor, eu acho que esse paciente tem uma nefrolitise Ou não, eu acho que é uma dor muscular Esses direcionamentos você precisa saber no ciclo clínico Durante o ciclo clínico Não chegar sabendo Aí a partir disso Pô, a gente tem um paciente confirmado com nefrolitise O que a gente vai fazer? Você vai ter contato com isso no ciclo clínico Mas no meu ponto de vista é algo mais relacionado ao internato Então esse é o ponto da matéria Cara, muito bem exame físico Anamnese A conduta com a parte de exames complementares Que tu vai pedir E saber de aglomerar alguns casos Pô, se chega um paciente com uma dor torácica Você tem que saber por que você vai fazer Anamnese mais direcionada e como Entendeu? Por isso que eu tô falando que é importante Porque você vai ter uma aula de clínica geral Você vai ter uma aula de pneumonia, tuberculose Asma, DPOC Porque você vai entender o que causa Qual é o quadro clínico desse paciente Para quando você pegar uma anamnese Você vai acabar direcionando E você vai ver a conduta junto Você vai acabar decolando assim Poxa, Vini, eu sou muito fraco em farmáculo O farmáculo você vai acabar revendo Mas de uma forma mais aplicada Lógico que a base tem que ser forte Mas você vai acabar revendo Beleza? Agora a parte de currículo Cara, como eu já falei também Na questão do ciclo básico O currículo no ciclo básico Ele é para começar a montar a tua base E começar a expandir um pouco a tua consciência Agora, a questão no ciclo clínico Que a gente tá falando agora É complementar e é dar valor Então, poxa É aquela publicação em revista Aquela publicação em capítulo de livro É aquela coisa que vai te dar uma maior visão Vai te dar uma maior pontuação É difícil você já saber para onde você quer ir É difícil pra caramba Mas você consegue ter uma dimensão Poxa, eu quero fazer Einstein Eu quero fazer USP Eu quero fazer SUS Que não precisa de currículo Eu quero ir para o Sul Eu quero ir para o Rio de Janeiro Eu quero ir para Minas Para onde tu quer ir E qual é o principal hospital de lá? Porque se é o principal hospital Geralmente ele tem um currículo mais difícil Um currículo que cobra mais O Einstein tem um base Eu tinha um currículo que cobra bastante Então, beleza Tu quer ir para lá? O que precisa fazer lá? O que dá mais nota lá? Ah, é monitoria, é estágio E é uma publicação com a iniciação científica Beleza Vai ver se na tua faculdade tem iniciação científica Não tem? Então, pô Tu pode ir atrás de bolsa na Unifesp Tem várias formas de você conseguir isso Vai atrás de um estágio com certificado Eu falo bastante sobre isso no meu Instagram Vai atrás da... Daquela monitoria que tu precisa ter São coisas que tu vai vendo que assim Poxa, na USP O que mais pontua ali que eu estou vendo É o inglês com certificado Deu um exemplo E eu não tenho certificado Vai atrás de fazer a prova Para ter um certificado Já devia ter feito isso no ciclo básico Para quem já viu eu falando sobre isso Então é a hora de você dar aquela lapidada Para quê? Porque o mais difícil você fez no ciclo clínico Ciclo básico que você começou a aprender O mais difícil você fez no ciclo clínico Internato foca no internato Ano que vem eu vou fazer um vídeo só sobre isso Não vou fazer esse ano Mas o internato foca somente no internato Não adianta você pegar e falar assim Cara, eu quero fazer... Cara, você pode conseguir Você pode conseguir, lógico Mas você fala assim Cara, eu quero fazer uma bolsa de iniciação científica no internato Começar no sexto ano Cara, é foda Você está pensando na prova Você está pensando em ser um bom médico A sua formação A vivência de hospital Que é muito diferente da vivência do ciclo clínico Você não tem tanto tempo para gastar Entende? E você tem repertório maior Que quem está no segundo ano Por isso que eu falo Terceiro, quarto ano O que mais pontua Aquela lapidada Dá uma olhadinha no currículo da USP Cara, se você não quer fazer isso Vai lá no meu Instagram E manda na caixinha Terça-feira Terça-feira é caixinha de perguntas Sobre edital de prova E manda lá Então vai ver que assim O que mais pontua aqui, cara É a monitoria E é uma publicação Pelo menos de uma revista Atrás disso No ciclo clínico Terceiro, quarto ano Você tem um pouco mais de tempo E tem um pouco mais de noção Que o ciclo básico Beleza? É só essa trocação de ideia Mesmo por esse vídeo é só Se você gostou deixa o like Comenta aqui embaixo Assuntos para eu falar Nesses vídeos trocando ideia Que não tem roteiro Espero que você tenha gostado Desse formato também Que eu fazia Eu chamava de Papo de Cesta Não sei como é que eu vou dar o nome Isso aqui Depois eu vejo E tamo junto É isso aí